Super importante da área policial, que é a prisão de um dos suspeitos de tentar assaltar um carro forte aqui na capital no dia 17 de fevereiro. Uma notícia que movimentou bastante naquele dia e que agora já tem uma resposta da polícia. Vamos ver. Informações que no condomínio Lista de Oliveira estaria um dos acusados de ter participado do roubo ao carro forte com o preso Castro Pinto. Foi feito o seito no local, graças a Deus conseguimos prendê-lo com a chora .40, drogas. A gente confessou a participação do crime, bem como ele estava alvejado. No dia 17 de fevereiro, foi atendido em Pernambuco. Conseguiu fugir para Pernambuco, lá foi atendido em um hospital e estava se tratando no interior do apartamento. Olha aí, no dia dessa tentativa de assalto, o criminoso acabou sendo baleado e para não ser preso aqui, ele foi pedir atendimento médico no estado vizinho, mas aí a polícia conseguiu rastrear esse policial que deu entrevista para a gente. Foi o policial responsável por essa prisão, além de toda a equipe dele.